Capacitação. Essa é a palavra que define os dois dias de seminário de atenção à saúde das pessoas com estomias intestinais, urinárias ou fístulas cutâneas. O evento ocorreu em Blumenau, no Vale do Itajaí, e reuniu 75 profissionais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos e assistentes sociais de 28 municípios de Santa Catarina. A Comissão de Saúde, que é presidida pelo deputado Neudi Sareta, em parceria com a Escola do Legislativo e a Secretaria de Estado da Saúde, organizaram o evento. A importância do evento é capacitar os profissionais da atenção primária, dos hospitais, das regionais de saúde, referente à atenção e à concessão de insumos para pessoas estomizadas. O Estado de Santa Catarina hoje tem uma gama bem grande de insumos que ela fornece, a gente tem todo um fluxo e uma orientação para o autocuidado que acontece nos municípios, então é importante, até pela rotatividade que acontece hoje nos municípios, dessa capacitação. Então, essa em Blumenau, ela é focada na macro do Vale, então pega as regionais de Blumenau e Itajaí, todos os municípios de abrangência dessas duas regionais. A vantagem de eventos como esse é que os participantes voltam para os municípios e passam a atuar como multiplicadores dos conhecimentos e práticas adquiridas. Um dos palestrantes, que é um antropólogo, falou sobre as maneiras de abordar a doença com os pacientes. Mostrar que existem modelos ideológicos toda vez que duas pessoas se encontram. Então, o encontro de uma pessoa da área de saúde com uma pessoa que tem um problema e a necessidade de estar na área de saúde, acaba criando alguns obstáculos na relação. A ideia é justamente mostrar como que a gente pode trabalhar em cima desses modelos ideológicos, de uma forma alegre, bem humorada, e mostrar vários pequenos macetes que ajudam você a se aproximar mais do seu cliente ou paciente, como você queira saber chamar, e essa aproximação acaba criando um resultado muito melhor no seu atendimento. O secretário de Saúde de Blumenau destaca a capacitação para os profissionais que lidam com os testomizados no cotidiano do trabalho e que precisam de um olhar atento. Nós também precisamos avançar muito, principalmente naqueles casos dos pacientes que precisam fazer a reversão das ostomias. Claro que hoje o tema é bem mais amplo, mas nós temos sim, sem dúvida nenhuma aqui, com a experiência dos profissionais da região, todo o trabalho desses profissionais aqui, um momento importante para compartilhar essas informações, para desmistificar muita coisa. Então, para nós, sem dúvida nenhuma, é muito importante aqui em Blumenau receber esse momento, receber esse evento aqui da Assembleia Legislativa.